A Polícia Civil efetuou a prisão preventiva de um homem investigado por violência doméstica contra a ex-namorada em Capelinha, no Vale do Jequitionha. O investigado teria desafiado a justiça várias vezes se aproximando da mulher. O homem já havia sido indiciado pelo crime de tentativa de feminicídio por atear fogo na vítima no local de trabalho dela. Também chegou ao conhecimento da polícia que o homem fazia comentários de deboche em razão da aparência da mulher que sofreu com as marcas de queimaduras. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da justiça.